Amigos ligados no Sexto Round está no ar a edição de número 379 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana debateremos o UFC 291, que Dana White anunciou quase que de cabo a rabo, um dos eventos mais bombásticos dos últimos tempos, candidatíssimo a evento do ano, pelo menos até o finalzinho, que teremos John Jones e McGregor encerrando novembro e dezembro, mas até agora esse UFC 291 é o mais aguardado. E para isso temos o time caseiro completo, começando por ele, o Sheik do Bahrein, o Homem do Malote, ele a cobra do deserto, Lucas Carrano. Como vai, querido? Cada semana você ganha um apelido novo. Fala, Renato. Amigos do Sexto Round. Pois é, estou preocupado. Quando chegar ali para perto da volta do McGregor e do John Jones para novembro e dezembro, vai ter que ter um podcast para você me apresentar e outro para a gente poder falar das lutas, que vai ficar só listando o nome aí em seguida. Mas vamos falar desse anúncio do Dana White, que ele jura que não, mas o nosso querido Francis enganou também, foi garoto, né? Foi contar para todo mundo o dia que ia fazer o anúncio. De manhã, né? Pô, bobo para... Pô, aí garoteou, né? 50 anos de curso para me dar uma dessa, fica falando, ó, gente, amanhã eu vou fazer um anúncio, hein? Amanhã eu vou fazer um anúncio. Meu irmão, o Dana White deve ter falado com o Hunter Campbell e falou assim, amigão, tu tem quatro horas para poder fechar essas lutas tudo. Eu quero anunciar o maior evento do ano junto com esse cara. E aí ele jura que não, mas a gente sabe que foi isso que aconteceu. E aconteceu e o Francis enganou no final do dia. Ninguém nem lembrava que ele existia, né, Carrano? Que dirá que vai lutar na PFL. Levou o toco, né? O famoso toco. Pessoal, agora você falou, eu não estava lembrando que ele existia. Quanto mais que ia lutar na PFL, que vai ser só ano que vem, ficou ruim para o lado dele. E Carrano, na verdade você tem um quadro novo no sexto round no forno que está para sair? Existe isso que você está fazendo? Tem uma história que está rolando aí nos bastidores. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que o Dana White ia fazer esse anúncio, eu quis segurar um pouco para não competir, né? Porque é um pouco, pode ser desgastante para a imagem do UFC o fato de anunciar evento junto com um quadro novo aí que me envolva. Então a gente preservou um pouco. Mas já já o pessoal que está ligado aí no sexto round vai ficar sabendo do que se trata. Maravilha. Tem que chegar a 300 mil inscritos. Se não chegar... Vamos ver, porra. Tem nada. Não, já tem 200 vídeos no forno aí que vai ficar parado lá se vocês não criar fake para poder inscrever no canal. E temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, voz indo embora, né? O cara tem programas novos. Cada semana tem um programa novo do André Azevedo no Fight Pass. A voz está indo embora. Deve durar só mais uns três ou quatro meses no cargo, né, André? Como vai? Pois é. Fora os programas que eu faço na Rua Augusta quando estou de férias na minha profissão principal, né? Na Rua Augusta, pelo menos você é pago, né, André? O problema são aqueles pro bono, né? É. O problema são esses pro bono de segunda-feira que eu faço já há alguns anos, né, meus amigos? Pois é, pois é. Então, ó, um abraço aí para essa galera boa de luta. Está sempre ligado aqui com a gente. Prazer na conversão com vocês. Falando sobre o que a gente mais gosta, né? Que é o nosso querido MMA. São os gladiadores do terceiro milênio. As arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu. É, e começando aqui, o card preliminar. Vamos falar do card preliminar do UFC 291, repetindo, dia 29 de julho, em Utah, né? Salt Lake City, Estados Unidos. Eles têm uma parceria... Exatamente. Eles têm uma parceria com o Estado lá, então agora estão mandando cards grandes. Aliás, o que tem de Estado com parceria Sidney agora, Abu Dhabi, o Dana White não é bobo nem nada, né? Mas, card preliminar, Carrano, você tem Derek Lewis e Marcos Pezão, né? Ou seja, alguém será nocauteado, tudo indica aqui. E Steve Wonderboy, Thompson e Michel Pereira. Preliminar. O que vocês acham desses dois casamentos aí? Cara, é bizarro, né? Se você for parar para pensar, duas lutas que poderiam estar em... Pô, vários pay-per-views. Eu não vou mentir, não, tá? Vários pay-per-views se beneficiariam com uma dessas duas lutas. O Derek Lewis, se o evento fosse em Houston, ele estaria no card principal, não importa. O quê, né? Então, acho que em Utah ele não está tão prestigiado assim. Mas é uma luta interessante, por esse ponto de vista. Derek Lewis já numa descendente aí, ao longo dos últimos tempos. Deve uma boa oportunidade para o Marcos Rogério de Lima, o Pezão. Que, lembrem-se, o Pezão, ele competiu de peso médio no TUF? Ou ele chegou a competir de pesado e depois lutou de peso médio? Eu acho, eu acho que no TUF ele já era peso pesado. Ele era, né? Ele lutou com o Vitor, na turma do Vitor Miranda? É, ele lutou de peso pesado no TUF, mas quando foi para ele, chegou a lutar de peso médio num evento, se eu não me engano, aqui na América do Sul, cara. Eu lembro de ver uma luta dele de peso médio, bicho. É assustador, escorre de peso, depois lutou de peso meio pesado também e tal. E agora está aí, nos pesos pesados, numa das melhores fases aí da sua carreira. Acho que ganhou quatro das últimas cinco lutas, inclusive, incluindo a vitória sobre o André Arloski, que até então é a maior vitória da carreira dele. E o Wonderboy e o Michel Pereira, pô, é emoção pura, né? O Karateka é o vovô, o vovô garoto, né? O Stephen Wonderboy e o Tom. São dois Karatekas, né? Dois Karatekas. Podia ser no Karate Combat, né? Em vez de ser no... Aliás, eu falei Karate de uma das formas mais estúpidas e idiotas. Pô, falei Karate, né? Inventei uma palavra aqui agora. Falei Karate. É inglês, né? Karate. Só que não falei o Kar, né? Falei Karate. Falei igual o Karaki, aquele chá indiano. Mas é o... Dois Karatekas podia estar se enfrentando naquele Karate Combat, que é aquele evento, né? Que tem a projeção 3D, a parada toda. Mas não se enfrentar no... Não, deixa os caras lutando no UFC, que é um evento de nível muito melhor, Karano. E aí, o André? Começou a rivalidade. Mas é uma luta que certamente vai ser interessantíssima pro fã de MMA acompanhar. O pessoal, a gente sabe que se for pra ter uma luta técnica, o fã médio principalmente prefere uma luta técnica entre dois strikers do que uma luta técnica entre dois grapplers, né? A gente... Aquela coisa da emoção, do risco do nocaute a todo momento, é sem dúvida um lutaço. E aí, André? Wonder Boy e Michel Pereira. Luta boa ou luta ruim pro Wonder Boy? Porque o Steven Thompson, a gente não vê o striker se dando bem em cima dele, né? A gente só vê o striker entrando pelo cano, essa é a verdade. É, pois é. O Thompson é aquele cara que dispensa comentários. Todo mundo já sabe o jogo dele, a qualidade dele, principalmente mantendo a distância, né? O cara é cheio de quinas. Mas, cara, o Michel tem um jogo bastante imprevisível, né? E muito forte. Um cara que começa muito forte, tem um ritmo muito forte. Eu acho que se o Michel conseguir impor o ritmo, ele tem tudo pra vencer o Thompson. E estão em fases diferentes da carreira, né? O Thompson já na descendente. O Michel, jovem, pegando fogo, cara. Com aquela fome, com aquela sede de crescer. E essa luta aconteceria em UFC 289, né, cara? E ela foi cancelada. Eu acho que ela ia acontecer antes ainda. Ela foi cancelada. Cancelada, não. Ela foi adiada pra frente, pro 289. E aí, saiu do 289. Adiada pra trás é difícil também, né? É, pois é, pois é. E agora, tudo indica que ela vai acontecer nesse UFC 291. Então, fantástico, né? É, assim, galera. O que me preocupa um pouco... Iiii... É a inatividade do Michel, cara. Eu acho que ele luta pouco. Ele poderia lutar muito mais, sabe? Poderia lutar muito mais o Michel. É, Michel não luta desde maio de 2022. Exato. Então... Ah, lembrei. Lembrei. Não foi a luta contra o Wonderboy que foi cancelada. Ele lutaria com o Sean Brady em março. E aí, cancelou. E aí, ele tava agendado pra lutar com o Thompson agora, próximo dia 10 de junho. E aí, cancelou. Pulou agora pra 29 de julho. UFC 291. Tomara que aconteça, cara. E eu acho que o Michel é um cara que não tem papas na língua. Ele sai falando, né? Ele fala que quando tá fora de época de luta, ele vive Vegas alucinadamente, né? Vai... Pô, vai pras baladas lá. Vai pros cassinos. E toma o Danone. E toma o Danone. E toma o Danone. Ele vai achar o Wonderboy ou não vai? Como é que é? Ele vai achar o Wonderboy ou não vai? Eu acho que vai. Eu acho que eu sou mais o Michel. Mas me preocupa um pouco, nessa altura da carreira, ele levar a carreira um pouco mais assim, solta, né? Mais zoeiro assim, né? 29 anos é muito novo, né, cara? E ele fala, né? Se ele fizesse casquetinho. Mas ele fala isso. Não tô inventando. Mas vamos ver, cara. Acho que eu sou mais o Michel nessa luta contra o Thompson. Tá boa pra ele. Ai, Carrano. Você sentiu firmeza nesse sou mais o Michel? 40 minutos, parênteses, e um sou mais o Michel. Aí eu que sou ensabuado, né? Eu sou o baga ensabuado do podcast. Aí fica difícil de defender, né? Não, eu digo que assim, além desses... Se o Michel fosse chileno, acho que não teria esse sou mais o Michel, não, hein? Não, eu acho que o Michel... Eu acho o Michel melhor. Mais completo e tá mais fresco na luta. Mas eu boto esse asterisco que me preocupa um pouco. Metade da idade quase do... Máquina da verdade! Se bem que... Olha só. A gente fala de fresco na luta. O cara tem 39 lutas, cara. 28-11, Michel. Já lutou pra cacete, né? Chamar o Gilberto Barros aqui pra desvendar esse... Ó, aí no card... Água na Carol! No card principal... É, voz parecida, hein, Carrano? Você tem um... É meu pai perdido, pô. É o Gilberto Barros. Leão. Você dá pra Gilberto Barros, hein, Carrano? Eu dou pra um bom leão, é brincadeira, né? Nem eu do imposto de renda, porque eu tô morando no bar, hein? Aliás, você saiu por causa disso, né, Carrano? Tá quase sendo preso. Óbvio, pra fugir a atenção fiscais do... Não ouça esse podcast. Ô, Carrano, pra começar o card principal, temos Michel Chiesa, né? Que tá mais pra lá do que pra cá. Duas derrotas seguidas. Vai fazer 36 anos, né? Michel Chiesa, você tá de sacanagem. Michel Chiesa. Michael Chiesa. Ah, tá. Perdão. É aquele brasileiro, né? Foi o Michel... O Michael Pereira. É, é, é. A lista aí... A lista aí... O Verídeo não tá ligando pra porra nenhuma dessa nossa... Vou melhorar. Não quer informar. Vou melhorar, prometo. Vai pegar o Kevin Holland. Só que, né, o... O Michael Chiesa, ele tá mais pra lá do que pra cá. Só que vai pegar um cara alérgico à luta agarrada, né? E wrestling contra caras alérgicos à luta agarrada nunca termina muito bem. Mas o querido Kevin Holland, que nocauteou o Santiago Ponzinibbio em abril, tem esse rabo de foguete aí. O casamento não é bom, mas o que vocês acham? Cara, acho uma luta ruim pro Holland se o menino do Sikijitsu aí fizer o básico, né? O Kevin Holland é aquela parada, mano. Ele decidiu que vai pelo entretenimento. Ele quer divertir o público. Não adianta. Não vai mudar. Não vai... É o novo Paul Daly, né? É. Falei certo, André. Paul Daly. Paul Daly, Daly, dependendo do seu sotaque. Obrigado, querido. E assim, aquela parada. Ele até tem, né? Finalização no cartel e tal, mas bicho, não é a do cara. Ele não gosta. E principalmente wrestling, né? O meio de campo é onde complica. Até que se for pro chão, dependendo da forma como acontecer, ele dá seus pulos. Mas se depender do meio campo ali, o cara tá na merda e o Michael Chiesa, mesmo vindo de duas derrotas, estando aí numa das... É, não vou falar a pior fase da carreira, mas não lutou muito bem contra o Luke, não lutou bem contra o Sean Brady, principalmente. Acho que vai azedar pro queridão Kevin Holland aí. Ô, meu querido André, aí você ficou sabendo que o Tony Ferguson pagou fianças, é um homem livre, vai pegar o Bobby Green? Só que aí a gente tem o seguinte, né? O Bobby Green vem de duas derrotas e um no contest por cabeçada, né? Com o Jared Gordon. E o Tony Ferguson naquela situação, né? Ele vem de literalmente... O Tony Ferguson é o Tony Ferguson, né? É, além de ser o Tony Ferguson, ele vem de cinco derrotas consecutivas. Se perder, talvez seria o recorde do BJ Penn, estaria empatando o número de derrotas seguidas. Não dá pra empatar, né? Então quem vence isso aí? Olha, 29 de julho, né? Rapaz, até 29 de julho de 2023. O Tony Ferguson já fez tanta coisa, rapaz. Mas eu tenho fé que ele estará nesse card contra o Bobby Green. E eu acho que a luta tende mais ao Bobby Green. Acho que tá numa fase melhor. Eu acho que é um cara que... Menos pior é a palavra que você tava procurando, André? É, não, cara. Lembrando que o Bobby Green vai fazer 37 anos, né? Então se o André tá dizendo que o Bobby Green tá numa fase melhor, imagina como está o Tony Ferguson. Não, eu acho que o Bobby Green, nessa altura do campeonato, um cara mais competitivo do que o Tony. É isso. Eu acho que o Tony perdeu um pouco aquele espírito de lutador, de competição dele, sabe? O Bobby Green ainda vai pra sair na porrada, pra sair no pau com gás ainda, vai até o final. O Tony Ferguson já vejo apresentações muito apáticas, uma qualidade física já muito ruim, longe do que já foi. Então eu sou mais o Bobby Green nesse confronto entre veteranos. A derrota pro Nate Diaz baixou muito as ações do Tony Ferguson, né? Porque até antes dessa derrota, ele podia falar, mano, tô vindo dos quatro derrotas, mas eu perdi do Justin Gates, perdi do Charlin, perdi do Benio Dariush e do Michael Chandler, que, enfim, demérito nenhum. Aí na hora que passou pro Nate Diaz já, porra, mais preocupado com o preço da maconha legalizada na Califórnia do que necessariamente com o que que ia acontecer na luta entre eles, pensando já no Jake Paul, aí o negócio deu uma complicada, né? Aí aquela, a narrativa de que o Tony Ferguson só tava dando azar no casamento, ela meio que foi por água abaixo. É, sei lá, cara, o Tony Ferguson, falando em competitividade, né, a palavra que o André citou, eu achei ele desinteressado na luta contra o Nate Diaz, que era uma luta grande, né, uma luta importante. Uma luta ótima pra ele, pô, melhor do que aquilo ali, não tinha como ficar, não, bradinho. E ele não ia lutar com o Nate Diaz, né, com quem que ele ia lutar? Porque foi rearranjado o negócio do Nate Diaz, ia lutar com o Hansel Kim Weaver. Fiquei na dúvida, em quem que o Tony Ferguson ia lutar? Lee Jingliang. Ah, é verdade, é Lee Jingliang. Que foi quem se fudeu, né, no bagulho, inclusive, foi quem entubou a parada toda, foi o Lee Jingliang. É, e assim, eu acho que ele seria nocauteado pelo Lee Jingliang, hein, pô, dói falar isso que o Tony Ferguson, eu diria que até 2019 era um dos meus lutadores favoritos, mas a queda de rendimento depois que ele tomou aquela surra do Justin Gaeth, é tipo assim, é final de carreira, né, cara? Enfim, vamos ver, eu também acho que o Bob Green é favorito nessa. É, é assim, cara, e esse lance do desinteresse contra o Diaz, isso diz muito de como é que tá o estado mental também do cara, né, não tá ligando mais muito pras coisas, eu acho que ele... Tá batendo de carro em frente de boate. É, cara, eu acho que assim, ele não tá bem no lado pessoal mesmo, da vida dele, sabe? É, tem alguns lapsos ali de fim de carreira igual o do BJ Penn, por exemplo, né, a gente lamenta, né, porque o BJ, pô, foi um dos maiores de todos os tempos também, o Carmonge, mais antigo aí, que é mais antigo, lembra? É, é uma pena, cara, vamos ver, vamos ver contra o Bob Green, pode ser uma forma de redenção também, né, o Tony Ferguson, mas quando eu lembro, quando eu vejo o Ferguson na fase dele, me remete muito a BJ Penn, me remete a Diego Sanches, essa galera assim que, que meio que bateu o pino, é, é sim, cara, é sim. É, só espero que o curso de verão que ele fez lá em Harvard com o Júlio Gomes renda dividendos pra uma próxima carreira, né? É, pois é. Tem que ver se ele tá matriculado mesmo ou se ele só apareceu lá de gaiato, porque tem isso também, viu? Alguém vai falar não. Cara, se tirou foto com a camisa de Harvard, já tá, já tá inscrito. Aqui dá, tem uma lojinha de departamento no shopping aqui, no Bahrein, que vende, custa um BD, dá o quê? Dá dois dólares, dá, tipo, dez reais na camisa escrito Harvard na frente. Vou tirar lá, vai ser eu e o do Tony Ferguson, formando os 2023. É, você falou que foi no curso do Ciro Gomes, né, você já imaginou nas próximas eleições, tá o Ciro Gomes fazendo comício lá e tá o Tony Ferguson no palanque, de mão dada com ele, fazendo a vida da vitória, assim. É, imagina o Ciro Gomes presidente, o Tony Ferguson ministro da justiça. Ai, meu Deus do céu. Brasil declara guerra aos alienígenas, né, que vivem no armário dele. Não, cara, sabe qual é? Se bobear, melhora o país, hein? É, pois é. Vou te falar, eu vejo a foto do Tony Ferguson agora, eu olho pra ele, o que não me vem na cabeça o lutador, o cara dando show, né, super habilidoso. Me vem o meme do U vai morrer, ele dançando o Hadaway, fazendo sombra. Me vem na mente, me vem na mente guerra dos mundos. Bom, chega de piada sobre o Tony Ferguson, porque temos que falar. Ô, Carrano, que loucura, hein, Carrano. Paulo Borrachinha, quinto do mundo, até 84 quilos, acabou de renovar, segundo ele, por um milhão de dólares. E pra, né, pra gente festejar esse novo acerto, essa renovação contratual, pegue Ikran Alisqueirov, desranqueado, com uma luta dentro do UFC, pra gente testar um negócio aqui, né, não existe caso de mais alto risco e nenhuma recompensa do que esse, Carrano. Como é que você explica esse casamento? É ódio ao Borrachinha? Como é que é? Cara, pois é, eu não sei, assim, eu espero, até porque eu acho que o Borrachinha é um cara que tem condição, inclusive, de, nesse rearranjo que tá acontecendo no peso médio, essa aparente mudança de curso, a era Israel Adesanya agora foi retomada, mas me parece também que não é um cara que tá com o plano de ficar tanto tempo assim, mas no peso médio, já tá dando uma, pode ir atrás do Poatane, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que ele tem condições, então torço até pra que ele se dê bem. que suba na categoria, e aí por isso mesmo eu espero que eu esteja completamente enganado, mas eu não, cara, ele deve tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, porque não tem condição, eu não conheço uma pessoa que achou uma decisão, do ponto de vista do gerenciamento de carreira, justificável. A questão não é nem se é bom ou se é ruim, entendeu? É bom, ruim, essas coisas assim, é tudo questão de opinião. Ele pode falar, é bom porque, pô, vai ser uma luta, eu acho fácil, o cara não tá preparado, ok. Mas como que justifica isso? Qual que é o benefício atrelado, né? É uma luta que se ganhar não acrescenta nada assim, a não ser que tenha uma cláusula contratual no Boucher Agreement dele, que fala olha, se você ganhar... Não tem. Não, então, é por isso que eu tô falando, se você ganhar, você e o Ramza Timaev já tá fechado, ok. O Ramza Timaev eliminator. Mas ainda assim, cara, eu acho que dava pra ganhar essa luta do outro jeito, eu confesso que eu não entendi, é uma luta de muito risco. Eu acho que o Borrachinha, pegando o Alis Kerov agora aqui, deu uma melhoradinha na trocação, vou ser honesto, mas obviamente ainda não é o carro forte dele, ele tem uma chance, sim, de colocar a mão rápido no Alis Kerov e nocautear. A gente sabe, né, já viu, eu já vi de perto, inclusive, a cabeça dele quase ser arrancada. Então é possível. E o cabeçote de peça arrancar do pescoço, gente. Mas que é isso, cara? Mas aí agora, cara, fica... Eu vi a cabeça e o pescoço... Tem um corpo humano aí que não é fálica pra você, pra eu poder citar, por favor. O órgão genital? Mas enfim, o Paulo Costa pode sim nocautear o Alis Kerov no início da luta, mas é uma... é um daqueles casos, assim, se ele grudar, se o Alis Kerov grudar e fizer aquele wrestling cadeia dele ali por cinco minutos no primeiro round, meu irmão, o Borrachinha, o secret juice do Borrachinha vai escorrer perra abaixo. É canseira, desgaste físico, sabe? É... não sei, não entendi muito essa luta e, como eu falei, espero tá muito errado na minha avaliação e, assim, não tenho algum tipo de vergonha de vir aqui falar depois. Tô errado, mas não entendi, não. Você vai entender agora, porque André Azevedo, o homem dos bastidores, tem a resposta. Ele sabe exatamente por que Borrachinha decidiu aceitar essa luta. André, vamos lá. Rapaz, eu sou um dos últimos aqui a falar pra você porque ele aceitou, porque eu não tenho contato nenhum, assim, com o Paulo pra saber dele. E outra, cara, o próprio Borrachinha falou nas redes sociais esses dias que essa luta não tá fechada. Eu não entendi nada. Cara, eu já não tinha entendido. Eu acho que o feedback foi tão ruim, tão ruim. Fala assim, não, não, tô mentindo. Não tem isso, não. É, cara, assim, não sei, não, sinceramente, eu não consigo, eu tentei de algumas formas, olhei pro negócio, não consegui achar sentido pra essa luta, de verdade, assim, não consegui, não consegui. Falei, ah, não, pode ser por isso. Não, voltava atrás e falava, não, não pode. Não consigo chegar, cara. Não consigo. É, tendo o Sean, a não ser que o Sean Strickland não aceitou, o Brunson não aceitou, sabe? Mesmo assim, cara, você pensava outro. É, cara, a única explicação... Tem uma galera ali que gostaria de lutar com Borrachinha. Não dá, esportivamente não dá. A única coisa é isso. Tipo assim, foi a única luta que sobrou depois de todas as tentativas e a água começou a dar uma batida ali no popô porque o Borrachinha ficou um tempo sem lutar por conta dessa questão de negociação de contrato. A última luta dele que foi contra o Rockhold foi em agosto do ano passado. Não queria ficar mais de um ano sem lutar e tal. Queria aproveitar esse contrato. Só isso, cara. É só coisa extra-octógonos. Não tem qualquer outra, mas é aquele negócio, né? Ainda que seja isso, pô, pode ser um passo atrás enorme. O pessoal já tá dizendo que volta valide, né? Ou assim, ou assim, é só adicionando o que o Carrano falou. Cara, é a última luta daquele contrato antigo. Então o UFC colocou uma condição, ó, tu vai lutar com esse cara naquela última luta do teu contrato e no novo a gente já vai te dar fulano. De repente ele tá pensando no contrato novo. É, mas nem isso, André. Nem isso faz sentido. E se o contrato novo for no 93 quilos? A gente não sabe. Se ele for subir no próximo contrato. Então o UFC fala assim, cara, tu vai ter que quebrar meu galho e pegar esse garotão porque pra gente hypar. E mesmo se você perder, a gente já te garante uma luta boa no top 5 da categoria de cima. Talvez tenha essa negociação e a gente não saiba. É, assim, nada é impossível, mas acho meio mirabolante e do ponto de vista o seguinte, a empresa vai renovar com ele, vai dar um baita de um aumento e antes disso vai depreciar o cara. Não faz muito sentido do ponto de vista da empresa. Será que esse aumento que ele falou, divulgou aos quatro ventos, é um aumento real? Será que esse valor que ele divulgou é o aumento da luta? Será que ele converteu esse valor de dólar pra real e tá falando que é dólar? A gente não sabe também. Porque, assim, se for uma coisa que ele jogou no vento pra valorizar o passe, cara, excelente jogada dele. E eu acho que ele... É, tá mal contado. Tá uma história contada o Borrachinha lutar com o Icrã, é de Esqueróvia, né? Uma história absolutamente mal contada. Agora, a gente tá falando, né, do ponto de vista da luta não fazer sentido, mas e aí? Quem... Vocês acham o Borrachinha favorito ou nem isso? Cara, eu acho ele levemente favorito por conta da experiência e da incerteza com relação a esse primeiro embate deles em pé. Mas eu acho que quanto mais essa luta se alongar, a maior vantagem do Alis Kerov se o Borrachinha não chegar botar a mão cedo, o bagulho fica encebado. E não acho uma vantagem tão grande assim também não. Acho que é uma luta muito parelha com uma vantajinha pelo Borrachinha, pela rodagem, talvez, dentro do UFC e essa capacidade de nocaute. É, eu vi pouco o Alis Kerov, tá? Ele tem que me convencer mais, sabe? Eu acho que... Ah, o cara chegou, deu um nocautaço pra cima do Phil Hawes. Beleza, mas peraí, né? Phil Hawes, calma aí. Vamos falar de níveis de... Vamos falar de níveis aqui de prateleira. Nível de enfrentamento. É, quando ele pegou um cara com nível de enfrentamento alto, foi o Timaeve 2019 no Brave, ele perdeu no primeiro round, foi nocauteado. Então, vamos devagar, sabe? Também não dá pra pintar só porque o cara é russo, termina com ove, tem barba, não tem bigode. Ah, é sinistro, vai bater em todo mundo. Não, vamos com calma. A gente tá falando com o Paulo Borrachinha, o cara que já disputou o cinturão da categoria, o cara que é ranqueado, o cara que tem que botar o respeito no nome do Paulo também, sabe? Não dá pra gente ficar, o cara é quinto do mundo, cara, no peso médio. Não dá pra tirar o cara pra bobo, não. Pelo amor de Deus, acho que tem que ir devagar. Eu acho que o Paulo Costa é favorito nessa parada aí, mas eu não vejo sentido nenhum ele ganhando essa luta ou perdendo, não faz sentido nenhum esse matchup. É, eu concordo, assim, né, eu quero ver como é que vai ser o Alice Kerob com esse nível de enfrentamento, né? O Borrachinha já se testou contra o Ioyal Romero, contra o Luke Rockhold, e o companhia, o Marvin Vettori foi uma luta extremamente parelha, ele tá lutando com o Anata, né? O Alice Kerob, a gente não tem a mínima noção como é que vai se sair. Até o ponto de vista psicológico, né? Pode sentir, pode, né, dar uma travada, nunca se sabe. Mas, falando sobre a luta com o principal, pessoal, Ian Blachowicz e Alex Pereira, dentro das possibilidades que o Alex Pereira tinha pra estreia com 93 quilos, eu achei essa uma das melhores. Não que o Blachowicz seja baranga, mas tem 40 anos, não é um grappler por excelência, assim, tem as quedas, a faixa abrita do jiu-jitsu, mas nos últimos 5 anos só quedou a Adesanya, né? Que é um cara que foi lutar com 91 quilos, não vai ser o caso do Poiton. Entre o Blachowicz, o Nikita Krilov, ou até o Magomed Ankalaev, eu achei que ficou de bom tamanho. E vocês? Cara, eu acho que realmente foi o melhor que podia ter vindo pro lado dele. Depois que eles fizeram essa possível luta entre Ian Blachowicz e o Magomed Ankalaev, o pior casamento seria o Magomed Ankalaev, né? Essa seria a luta mais tenebrosa pro Poiton, seria um... é um cara muito mais... não é muito mais pesado, né? O Poiton é... ele tem estatura e tem peso de peso meio pesado, mas é um cara que tá habituado a lutar nessa faixa de peso no MMA, que tem um estilo de jogo que não casa tão bem com o brasileiro, então seria realmente um casamento pouco pior. E o Blachowicz, além de tudo, tá naquela... naquele ponto da carreira também que já tá virando ali o cabo da boa esperança, né? Ele tá pegando essa luta pra ver se consegue dar mais um tiro aí em rumo ao cinturão, que certamente seria a última chance da sua carreira. O Blachowicz entrando, talvez, pra tentar trocar com o Poiton, pode ser uma grande vantagem pro brasileiro. Se ele resolver falar não, vou trocar força com ele aqui, vou fazer alguma outra coisa, porque ele tá abrindo mão do seu melhor jogo, né? Então ele basicamente vai estar oferecendo pro Poiton a chance de jogar seu jogo, enquanto ele, Blachowicz, ou vai pra um lugar onde o Poiton é muito superior, que é na luta em pé, ou vai ter que sair fora do seu próprio elemento pra poder tentar pegar o brasileiro despreparado. E ainda assim, lembremos que vai ter uma experiência de dois camps aí, porque o Glover Teixeira que treina, né? Com o Alex Poiton, já fez um camp todo pra enfrentar o Blachowicz, tem essa experiência ali. Coisa que, por mais que o Blachowicz tenha lutado com o Glover, lutar com o Glover é uma coisa, lutar com o Poiton é outra, mas lutar com o Blachowicz é uma coisa só pros dois, né? Cara, eu tinha cantado essa pedra aí há dois podcasts atrás, né? Depois da luta do Johnny, e eu falei, cara, é capaz de desatarem o nó de Blachowicz e Ian Kalaevi e casarem um dos dois com o Alex e eu acho que o Ian é o casal... Lembrou? Eu não gosto de dar crédito não, tá? Eu acho que as pessoas têm que passar aí sem crédito, mas você de fato falou isso e eu e o Renato ainda fizemos troça com a sua cara. Foi, pois é. E eu falei, e nessa, definitivamente o Blachowicz é o casamento perfeito pro Poiton. Então, cara, eu acho que caiu na medida excelente luta, o Blachowicz veterano, ex-campeão, acho que se o Alex passa por ele, já chega na cara do gol, ele olha pra cima, só tem o Ankalaevi à frente, que deve ser o alternante de Prohaski e de Amal Rio, então ele tá, é a luta que vai definir e aí o próximo title contender, tá? Na minha opinião, e o Ankalaevi nessa parada aí acabou, que ficou a ver navios, né? Deve ser o title eliminator, talvez com uma garantia de disputar o cinturão, mas eu não duvido nada que Jamal Rio vencendo pro Haska e pro Atan vencendo o Boarovic, sobre um Hakit e um Johnny Walker pro Ankalaevi no futuro, porque eles podem fazer o Atan e Jamal Rio que tem narrativa assim, pra caramba, né? Tem muito motivo pra fazer e é vendável, então eu acho que foi a luta perfeita pro Alex. Mas é um meio que um vai ou racha pro Alex, né? Porque se ele perde fica aquele negócio e... E aí? Acho que não, acho que não. Mas dá um atraso legal, né? Vamos combinar que dá um atraso maneiro e o Boateng não é, não tá, por mais que seja novato, ele não é novo, né? Não, sem dúvida, perdendo essa luta, ele vai, na próxima luta, ele vai pegar um cara lá de baixo e vai servir de escada pra alguém, você não tem a dúvida disso. Vai pegar um cara que tá subindo, né? Um Musarcanó da vida, né? Então o Jimmy Crute da vida, eu acho, se bem que Jimmy Crute também, né? Porra, um pouco, né? É, o Jimmy Crute, o Carrano disse que é o melhor renascimento do Pelé da MMA, mais ou menos. pois é, pois é. Mas, mas cara, é o terceiro do mundo, né? Vai pegar um ex-campeão terceiro do mundo, então, ainda não deram ele, poderia ser muito pior, poderiam dar ele pra um cara, um Ryan Spen da vida e se perdesse, ele tava enterrado, entendeu? Mas não é o caso. É, eu não digo que ele tá, que ele estaria enterrado, mas que, né? Dependendo de como for a derrota também, né? O Blachowicz é um cara com muita experiência e ele pode fazer aquele joguinho de bater que ia dar, bater grade, né? Tentar botar o Poatan sempre em dúvida e são só três rounds, né? Então... Mas o Renato, não é uma luta fácil também, né? Mas olha só, você tá falando de um top 5 da categoria meio pesada do UFC, cara. Que luta seria fácil pra ele? Não tem luta fácil ali, é só pedreiro, amigo, é só carne de pescoço na categoria de cima, entendeu? Se você olhar pro horizonte ali, o Blachowicz é muito melhor que o Ankalaev, na minha opinião, de casamento de estilo. Então não tem muito o que fazer. É isso. Ou vai ou racha. Acho que nas ofertas vai melhor. A minha dúvida é o seguinte, e se fosse um outro? Tipo o Johnny Walker ou o próprio Rakit voltando de lesão? Cara, olha só. Vocês acham que o Blachowicz é uma luta mais fácil do que esses caras? Não acho que seja mais fácil, não. Não acho. Mas é a luta que o risco é alto, mas a recompensa é altíssima. Rakit voltando de lesão, ele fica parado. Johnny Walker, ele fica parado. O Blachowicz coloca ele pro title shot, bicho. Não tem jeito. É, o Blachowicz estava fazendo o title eliminator, não é bom a gente lembrar. Claro, claro. Estava pra fazer um title eliminator. E ele não tem mais tempo, o Carrano falou, cara. O Potan já é cascudo, bicho. Não tem mais 25 anos de idade. Então acho que é isso mesmo, pra cima deles. E o timing também favorece, né, cara? O Blachowicz já tem tempo que o Blachowicz lutou. Foi em dezembro do ano passado. Então tem que cair dentro mesmo. É, é uma luta interessante, curiosa. Dá pra olhar dos dois lados também. Se a gente assistir a luta, a performance do Blachowicz contra o Adesanya, dá pra preocupar. Mas o Potan tem, tem sempre a trocação e eu acho que ele vai estar mais esperto na defesa de quedas. Vamos ver, é uma luta bem aguardada aí. E também muito aguardada é a luta principal, né? Dustin Poirier e Justin Gates já se enfrentaram. Poirier nocaute show no quarto assalto, se eu não me engano. é exatamente 33 segundos no quarto assalto. Foi uma, né, foi tudo que se esperava, uma violência do cacete. Eles são até violentos demais, né? Uma coisa até meio descabida em certo momento. Você assistindo eles dois lutando, você pensa assim, por quê, né? Qual é o sentido disso? É só sangue por sangue, dor por dor e agressão por agressão. Mas vão se reencontrar no que eu estou chamando, e não sei se vocês concordam comigo, de Conor McGregor Eliminator. Porque eu acho que o vencedor dessa luta, ele fica muito em linha de ser o próximo adversário do McGregor, caso ele vença o Michael Chandler. E tem, o vencedor tende a preferir McGregor do que o Tyroshott. O Poirier já fez isso uma vez. Optou por McGregor e não a luta com o Charles, né? Tanto que entrou o Michael Chandler. Vocês acham que o vencedor faria isso de novo? Optaria por McGregor ao invés do Tyroshott? É o que eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu não acho que o McGregor vencendo vai querer pegar uma rachave, né? Que aí estraga o brinquedo. E vai valer o cinturão, vai valer o cinturão BMF, né? O que é uma bobagem, mas sei lá. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, falando de McGregor hoje, maio de 2023, a gente tem que pensar da possibilidade dele nem bater mais 70 quilos. Eu acho que isso é um ponto que tem que se botar na balança. Literalmente. Olhando para o McGregor gigante do jeito que ele estava, será que... Não, mas o parênteses é o seguinte, a luta entre o vencedor deles e o McGregor não precisa ser com 70. É valendo o BMF, que é o badass motherfucker, em qualquer peso. Entendi, entendi. Ah, então, aí eu já vejo, já vejo sim essa oportunidade. Até porque McGregor, você falou de Mahashev, né? O McGregor vai querer pegar o Mahashev? Cara, o Mahashev vai lutar em Abu Dhabi, um tubo. O McGregor, não vai dar tempo do McGregor pegar o Chandler e lutar. Não, não, o McGregor luta em dezembro. Eu estou falando ele vai querer lutar com o Mahashev em algum momento? Ah, sim, sim, sim. Eu acho que até essa luta em dezembro para ele é estratégica, porque ele vai ter assim, o big picture, né? Ele vai poder olhar para a categoria de cima, categoria de baixo e saber onde que ele pode atacar. Então, eu acho que tem grande chance, cara, dele, dependendo aí de uma conjuntura, até o final do ano, quem esteja com o cinturão 77, imagina. Vai que é o Kobe, aí tu olha para o 70, vai que é o Mahashev. Ele vai falar, ah, cara, deixa eu pegar o Porter e o Gettke com o vencedor deles aí que é mais interessante para mim. Pode ser. E aí, Carrano? Cara, eu acho que tem uma chance, sim, do vencedor dessa luta enfrentar o McGregor, porque tem uma narrativa aí de que, bom, do Porter, por razões óbvias, os dois já lutaram três vezes, duas vitórias pelo lado do Porter. O Porter, é claro, que aceita fazer uma quarta luta para ganhar dinheiro, ainda mais porque a última, embora ele estivesse vencendo e, pô, vitória, vitória, o McGregor ainda vai usar bastante aí a carta do, ah, eu macho que é a perna, por isso que eu me lesionei, eu fraturei minha perna, por isso que eu perdi a luta que senão eu teria ganhado e tal. E o Justin Gate, pelo fator entretenimento, que eu chamo de desrespeito pelos princípios básicos de autopreservação, mas que tem gente que chama de estilo animado, sem dúvida, daria uma luta muito interessante. Ele é um cara que, apesar de ser wrestler, não entraria para lutar wrestling com o McGregor de forma nenhuma. O McGregor ia ter ali cinco rounds de um cara querendo trocar porrada francamente com ele, que seria ótimo para o irlandês. Eu não sei só se é isso que vai acontecer. Eu acho que o timing talvez não vai ajudar muito. Eles vão estar com esse cinturão BMF aí, eu acho uma palhaçada do tamanho do universo. Vamos ver o que que eles vão fazer com isso depois. Mas eu acho que, pelo timing, não vai ser isso que vai acontecer. Mas é uma luta que a gente já teve a experiência de ver uma vez e sabe que foi muito interessante. Não tenho dúvida de que a segunda vai ser. Não acho que o Justin Gett resolveu ficar conservado agora. Nem que o Poyer vai resolver fazer uma luta um pouco menos. Não vai. Vai ser pancadaria louca. Eles estão ali para isso. Inclusive, esses pay-per-views de verão são onde o UFC coloca realmente ali os seus ovos num cesto só para poder vender o máximo que puder, porque é uma época um pouco mais parada nos Estados Unidos. Só tem a Major League de Baseball rolando. A NFL está de folga, a NBA já acabou também. Então, o público, o povo está saindo mais de casa e tal. E aí, eles querem capitalizar sendo a grande liga que ainda está oferecendo alguma coisa. Então, até por conta disso, acho que a motivação para o Poyer e para o Gett é darem um espetáculo grande, vender muito PPV, ganhar dinheiro, é bem alta. Alguém discorda que o Poyer é o favorito, dada a primeira luta? Não, não só por causa da primeira luta. Acho que a falta de senha de preservação do Justin Gates é um grande agravante para a gente colocar ele como favorito contra qualquer um. Quer dizer que ele não possa vencer os caras ali do topo da categoria, como já venceu muitos deles. Mas, principalmente, à medida que ele vai ficando mais e mais gastado, fazendo a dança da galinha toda a luta, etc e tal, fica difícil apontar ele como favorito contra alguém ali do topo pela forma como ele luta mesmo. É, eu acho... Perdemos uns três anos de vida na última contra o Fiziev, né? Pois é. Eu acho que se o Gates vencer o Poyer e tirar o Poyer da corrida com o cinturão BMF, eu acho que o McGregor vai ficar salivando para se meter nisso aí. Mas, de novo, né? O McGregor quer se meter nesse duelo de perda de tempo de vida? Talvez não, né? Porque se o McGregor também não acerta em cheio ali no primeiro round e bota o Gates para dançar a dança da galinha, vai ser doloroso. Vai ser uma noite complicada e você vai comer de canudinho pelo menos uma semana. O Gates é isso. Você pode até vencer ele, mas machuca. Machuca. E assim, cara, a gente está falando do McGregor, né? Ele vai fazer esse tuf ser gigantesco, ele vai fazer uma luta gigantesca com o Chandler no dezembro e ele pode ficar talvez mais um ano sem lutar também. A gente... É muito difícil a gente tentar olhar para o horizonte e traçar um plano para o Conor McGregor. É uma incógnita, a gente não sabe, entende? Ele pode pegar o microfone e desafiar o Michael Johnson, sacou? Não dá para saber. O Michael Jordan também, né? O Michael Jordan. Ele vai passar o tuf no Fight Pass, André? Opa! Dia 30 de maio, primeiro episódio do The Ultimate Fighter 31, Conor McGregor e Michael Chandler imperdível. Estou dessa chamada? Muito boa. Foi gravada, né? Fiz ao vivo, tá? Parece que foi gravada, mas eu fiz ao vivo. Inclusive, já pode ligar na firma e falar que não precisa mais de te chamar lá para poder fazer o off, não, que basta usar esse pedaço do podcast. Isso aí, copia e cola. Terça-feira que vem, terça-feira que vem. Não sei o horário ainda, mas deve ser naquele filiazão lá, né? Deve estrear tipo sete da noite, assim. Mas aí está na plataforma, né, galera? Vocês podem assistir. Como é que funciona, André? Tem tradução ou é íntegra? Tudo legendado, tudo legendado. A gente está fazendo toda uma versão em português do Tuff inteiro. Ah, legal, bacana. Bom serviço aí para o povo. E se essa hipótese de eles lutarem com o McGregor é minha, né? Mas pode ser que o vencedor vá para cima do Mahachef e dispute ali com o Charles, né? ver quem vende mais garrafas para pegar o Mahachef ou até com o Volkanovski e aí ficam três pessoas disputando o Tarot Shot, né? Pode acontecer também. Pode. Vai depender muito do desfecho agora de 10 de junho entre Charles e Dariush, né? Dependendo de como for. E do Volkanovski e Pantera também, né? Ainda tem essa. Até porque ofereceram, né? Um rematch para o Volkanovski logo depois da luta contra o Mahachef, né? Ele que não aceitou. Exatamente. É. Então, eu acho que tem três pessoas, né? Para uma vaga, certo? O vencedor de Poirier e Goethe, o vencedor de Charles e Dariush e o Volkanovski, né? Dependendo se venceu o Pantera. É três para um. Vamos ver o que vai rolar. Quem for melhor, talvez... Quem for melhor e o timing favorecer, talvez leve a oportunidade. Porque, assim, o vencedor de Poirier e Goethe que vai lutar em 29 de julho, é os que vão lutar mais tarde, né? Não vai sair com boa saúde do octógono, né? Então, ainda tem... Ainda tem esse pequeno detalhe. E tem sempre um Carlos Diego Ferreira correndo por fora depois daquele nocaute contra o Michael Johnson. E ainda mais cabeludo, né? Cabeludo parece que embala. Sansão, pô. Em janeiro, qual nome é Greg? Despoio, eu vou estar lutando? Eu vou estar sentando a dona primeira filha, esperando que os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online que o pai está pronto. Valeu, pessoal. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um abraço para você. Quero saber como é que está a semana aí no Bahrein e se temos o abraço da cobrinha. Cara, é semana de bastante trabalho aqui no Bahrein e trabalho também pensando já nesse quadro que a gente deixou aí pistas para o pessoal. Vamos ver se a gente chega logo aos 300 mil porque já não aguento mais. A sua chefia permitiu, Carrano? Permitiu, permitiu, permitiu. Está tudo permitido. É porque eu também não faço isso no horário de trabalho. Eu sou vagabundo, mas eu sou 50% vagabundo só. Eu tenho o mínimo de respeito e pudor. O Sheik é fã do sexto round, né, Carrano? Gosta pra caramba. Inclusive, falou que vai fazer aqui o sétimo round aqui no Bahrein porque tudo tem que ser maior, né? Oriente Médio, não sei o quê e tal. Então vamos abrir a filial árabe aqui. Já estou aprendendo aqui já a falar. Por enquanto, só consigo dar oi para as pessoas. E o abraço da cobrinha essa semana? Temos, claro, o abraço da cobrinha e vai para um velho conhecido aqui do quadro que é o nosso querido Edmund Charbazian. Ele que está vivendo grande fase. Eu pintei ele como futuro campeão certo dia, Carrano. Me arrependo. É isso aí. E, pô, o pessoal falou, no Edmund Charbazian o problema era o Tarverdian lá, o Targerian, né? Que era o técnico da Ronda Rousey. O problema era, cara, tudo que o pessoal está falando não é, mano. O problema parece que é um menino mesmo, infelizmente. Ele estava invicto no MMA, sofreu três derrotas seguidas, aí ganhou do Dautia Lungambula, que também, não sei, acho que talvez o pessoal possa ter superestimado um pouco o poder dessa vitória, porque o Dautia acho que estava com quatro derrotas seguidas no UFC. Sabe qual é o problema, Carrano? O problema é que as lutas são de três rounds. Se fossem de um round só, o Tarverdian seria campeão. Vamos ver se a gente não inventa aí o MMA. O Charbazian devia fazer isso, cara. Se não tem um mercado, você vai lá como um bom empreendedor e cria o seu mercado, Renato. Vamos criar o Charbazian, a gente fazer isso, vamos criar um evento aí que só tem um round, para eu poder ser campeão mundial dessa porra. E o Anderson Silva ia ser o pior lutador do mundo, né? Porque o primeiro round dele é devagar, devagar. Ia ter que casar Charbazian e Cron Grace, que o Cron também defende, um round de meia hora, a luta é interminável. E a Rio, ele entrou na cotovelada do Anthony Hernandes, quatro derrotas em cinco lutas e aquele sonho que nunca, que já não estava parecendo tão brilhante, só tinha dado uma melhoradinha, agora voltou a ser um pesadelo para o nosso querido descendente de Armenos. Meu querido André, um grande abraço para você também, quero saber a agenda da semana e o abraço do Pachequinho. Rapaz, você não vai acreditar, estou de folga esse fim de semana, você acredita? Eita, e quem narra? Quem narra? Não, não tem, cara, não tem. Ah, não tem, não tem, é verdade? Não tem, é verdade, vai ter um road, né? Vai ter um road to UFC sábado, o episódio 1 e o episódio 2 no domingo, que é tipo um, não é um reality show, mas é uma competição que tem quarta de final, semifinal, e a final acontece depois num evento, num fight night desses, um evento que acontece sempre na Ásia, essa vai ser a segunda temporada na Ásia e revela nomes daquele lado de lá pro UFC, o vencedor das lutas avança, então é contratado pelo ultimate. E aí a gente vai passar ele na íntegra, sete da manhã, mas com transmissão gringa, sacou? Sem narração português, então essa semana, sexta-feira, vai ter o resenha, uma hora da tarde ao vivo, com os irmãos Bonfim, cara, Ismael e Gabriel, eles vão bater um papo com a gente, lá no estúdio do Fight Pass Brasil, então a galera tá convidada a assistir uma hora da tarde no UFC Fight Pass e também no YouTube do UFC Brasil. Essa é a agenda da semana e na semana que vem aí tem Se Liga, tem a estreia do Tough 31 na terça-feira e aí a gente já começa a aquecer, porque tem um Fight Night já no dia 3 de junho, beleza? Um beijo pra todo mundo, quero dar aqui um abraço pro Pachequinho. É, cara, o Pachequinho pra menina lá, boa pra caceta, que garota fera, Natália Silva, fez mais uma vítima lá da cidade do Aço, do Vale, como é que é? Vale do Aço, o Carrano, lá de Timóteo, Timóteo é a trinca de cidade ali, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, ela é do Vale do Aço. Quinte pra cacete! E de Timóteo vem o Agnaldo, que é um dos maiores nomes da cidade. Não sou ou não, deixa eu te contar uma história aqui rapidinha, porque o Timóteo, essa cidade, eu tenho o meu padrinho, a família, o irmão da minha mãe, ele mora em Coronel Fabriciano, que é lá perto, eu já fui lá muito, e o Agnaldo e o Timóteo costumavam emplacar o carro dele na cidade de Timóteo, na época ainda tinha o nome da cidade pra poder ter o nome na placa do seu carro que você... Vaidoso? Fica essa informação maravilhosa aqui que você precisava saber na sua segunda-feira. Vaidoso ou não, o Agnaldo? Fala pra mim. Donso ou não, se você falasse com ele... Donso ou não. É, pois é. E é isso, galera. Então, um beijo pra todo mundo e eu vou mandar aqui o abraço pra audiência essa semana para o Léo Cuba, grande Léo Cuba, cara que é empreendedor já há muitos anos no meio da tecnologia, tem um podcast muito maneiro chamado Talks by Léo e que, por acaso, terá André Azevedo como convidado amanhã. Então, amanhã, vai lá no YouTube do Talks by Léo que a gente bateu um papo muito bacana, papo diferenciado. Então, fica aí o abraço pro Léo Cuba que é assinante, é membro do sexto round, é fã do UFC, é fã de vocês, Renato Carrano e é um cara muito bacana, cara. Então, fica aí um abraço pro Léo e um abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente. Maravilha, pessoal. Sempre lembrando que vocês podem escutar por Google Podcast, Apple Podcast e Spotify esse humilde programa. Um abração e até semana que vem.